As noivinhas, madrinhas, daminhas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês um arranjo que eu faço, tenho feito muito desse arranjo aqui, é um mini buquê na verdade, né? Esse aqui eu fiz pra um ensaio fotográfico e eu fiz esse arranjo há uma semana. Ele tem as flores artificiais, essas rosas creme e as rosas cor de rosa, rosa quartz, artificiais. E são associadas a ela esses mosquitinhos, que são mosquitinhos naturais. Eu incluo os mosquitinhos naturais justamente porque eu acredito que eles dão uma naturalidade maior pro arranjo. Então, olhando assim, você tem a impressão de que as flores são realmente naturais, todas elas. E isso tudo é o mosquitinho quem faz, ele que dá esse ar de natural. Tenho também a headband, eu costumo chamar de headband porque ela é como se fosse uma bandana mesmo, ela tem um ajuste aqui e ela é toda molinha, ela não é dura igual a coroa convencional. Mas as meninas costumam chamar também de tiara, coroa, aí você dá o nome que você quiser, né? Não tem problema, é tudo a mesma coisa. Bom, então, mas na verdade o que eu queria falar pra vocês? A respeito da durabilidade desses mosquitinhos. Então, eu tenho aqui essa flor, esse arranjo, ele já foi feito há uma semana, né? Então, sobre a durabilidade. Ele vai durar no arranjo uns quatro dias. Três dias pra ficar bonitinho, uns quatro dias ele já seca, né? Já começa a secar. O que que aconteceu? Essa noiva que pediu esse arranjo, ela encomendou no final de semana passado, mas choveu e o evento foi cancelado, né? Foi adiado pra esse próximo final de semana. Então, ela me trouxe aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar por mosquitinhos naturais, né? Então, esses aqui eu já encomendei ontem, né? E tô com eles aqui pra substituir. O que que eu quero mostrar com isso? Eles ficam sim bonitos, mas muita gente me pergunta, ah, mas dura mesmo? Quanto tempo e tal? Eu costumo dizer que de quatro a cinco dias, né? Mas aqui a gente já tá no quinto, sexto dia e você pode ver na mesa que ele já solta florzinha, né? Ele fica com esse aspecto de desidratado soltando as florzinhas, né? Então, mas não tem problema, a gente vai substituir por outro. Uma outra sugestão pra você que vai viajar, de repente, pra longe, né? E daí não tem como ficar acomodando esse arranjo num local, assim, que você vai garantir que ele não vai ser machucado. É o mosquitinho artificial, tá? Então, ele comparado ao natural, ele dá uma diferença, né? Justamente porque o galho dele é um pouquinho mais grossinho, né? O outro tem o galinho bem fininho, então é isso que dá a delicadeza. Ele vai ficar só com as pontinhas das flores aparecendo. É muito bonito realmente, mas ele tem essa durabilidade um pouquinho limitada, né? Mas, de repente, se esse for o caso, você pode falar comigo, traz aqui, que a gente faz a substituição pelos novos, tá bom? Era isso, queria mostrar pra vocês a durabilidade, né, desse arranjo. Muita gente me pergunta, aí eu comento, mas a pessoa não consegue ter ideia. Então, aqui no vídeo, vocês conseguem ter a ideia de como ele ficou. E aí, depois que eu substituir por todos os galhos naturais e verdinhos novamente, eu mando fotos, ok? Muito obrigada por assistir o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.